Bom, rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, vocês já sabem no que a gente faz abertura... Ah, já chegou, já falou demais, peraí, peraí, desliga, peraí, peraí, deixa eu dar um, pronto, dá um pouco de barba nesse canal. E é isso aí, rapaziada, vai começar mais esse vídeo top, como o Tetraprédio acabou de falar aqui, mas se liga, eu não vou dar uma notícia que eu vou dar pra vocês. Quer ganhar 3 conto a um celular novinho aí na caixa? Irmão, é o seguinte, tá rolando aí a rifa na Dub Brasil, cara, apenas 100 números e isso pode ser seu. Mano, super promoção, na compra de 12 você ganha... não, não, é 30... É, continua. Ah, vocês entenderam, vai, vai... É só ir lá. É só ir lá, tá certo? Bom, é isso aí, segue pro vídeo, bora! É isso aí, galera, é com essa ali da Mec que nós começamos esse vídeo top aqui embaixo de chuva, como vocês estão vendo, hoje molhou. É isso aí, o Dub não tá aqui comigo, eu vou explicar o que aconteceu, se liga só. Bom, rapaziada, já tô aqui no hospital, já vamos começar a preparação aqui pra cirurgia, o que aconteceu é que eu tava me sentindo muito pesado, então eu decidi fazer um alívio de peso, eu vou arrancar meu pau fora, e aí acho que vai ficar um pouquinho mais fácil pra empurrar a cadeira. Tá zoando, cara, nem pau eu tenho, tá louco? Só vou colocar um siliconão mesmo assim, ó, ficar com os peitão, já tá top, você imagina? Vou na Avenida Europa com o maior decotão, sério, louco. E é isso aí, galera, como vocês podem ver, Rodrigo fez um alívio de peso agora, e é isso aí. Bom, galera, hoje tá chovendo, talvez, não sei se vai dar muito vídeo, mas estamos aqui trabalhando pra mostrar pra vocês que aqui, faça tempo, faça bom, faça ruim, e a gente tá aqui trabalhando, tá certo? Bom, é isso aí, chega de falar, bora pro vídeo. Ah, pera, deixa um comentário aqui o que você tá achando dos nossos vídeos e o que mais que você quer ver aqui, tá certo? Bom, é isso aí, eu não sei fazer entrada de vídeo, então, mas foda-se, tchau! Isso aí, meu amigo, é desculpa. Isso aí é coisa de vagabundo, ó lá, trabalhador é isso aí, ó, isso aí, ó, esse é o povo brasileiro mesmo. Infelizmente, tem muito nessa situação, mas aí, ó, determinado, velho. Aê, sim, porra! Diz que é dono de lança, diz que é dono de lança. É, não, subaro, né? Não, subaro, né? Vamos ver se é tolinha. Olha, o bagulho pede, velho. Vai pensando, apeseiro, porra! Não, subaro, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pega a foto. Tchau. 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 da Fogat, é? Você tá louco, mano Se continuar desse jeito vai acabar chovendo, hein? Olha lá, não quis o Lexus, cadê, cadê? Não quis o Lexus, não quis a Mercedes Esse cara aqui é garancioso, hein, mano? Acho que ele vai comprar um Up Bom, galera, como vocês estão vendo aqui a situação não tá mais propícia pra me continuar aqui, a chuva começou a apertar vai zoar a câmera e, mano tá awesome, velho, então, infelizmente nós tentamos trazer o melhor conteúdo pra vocês, faça chuva ou faça sol, tá molhando a câmera toda, porra Bom, é isso aí, galera, deixa aquele like, fortalece aí o canal e é nóis, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí